Bem-vindos a Neco Novais Jogos, meu melhor canal de jogos de RPG e estratégia. Se gostar do meu conteúdo, me ajuda a crescer e seguir no canal. Se quiser conhecer um pouco do meu trabalho fora daqui, é só procurar nos links que eu deixo sempre aí embaixo dos vídeos ou na Amazon. Procurar por Neco Novais, você encontra o meu livro lá na Adília, terror e ficção. Também sou escritor. Se você puder dar uma força se inscrevendo no canal, já conseguimos bater a meta aí das horas, só falta você para bater a meta dos inscritos e o canal monetizar. Valeu, obrigado. Fui, segue o vídeo aí. Os inscritos da torreta, das torretas, eu acho, eu deixo dessa forma, eu acho mais simples, tá? 99 de agir, de agilidade para ir de boa, eu fiz parecido com a do arqueiro. Esse cês aqui está, eu deixo em um porque eu foquei aqui, já explico, e sorte aqui. E desse nível em diante, 91, eu comecei a subir só força, eu vou até o 100. Só em força. Até onde for, né? Deixar só força agora. Eu vou nas habilidades. Habilidades das torretas. Isso aqui é normal. Aqui, eu creio que quem chegou no 90 já sabe fazer. Deixo esse, esse daqui. Esses eu deixo em todos, tá vendo? Virei, virei. Fechei 40 pontos. Aqui, na hora que eu estiver usando, você pode ver que ela tem 10 segundos, ó. Dura, ó. Dura 10 segundos. Só que quando você clica, resfriamento 15. Então, ele vai resfriar em 15. Mas, vai durar 10. O que que eu faço? Eu jogo. Ativo. Espero passando, ó. Vai passando. Estou lá acertando o cara e tal. Quando chega em 5 segundos, eu ativo o próximo. Que é pra girar e nunca ficar sem o efeito nas torretas. E fico fazendo isso sucessivamente. Beleza? Equipamentos. Com a chegada dos equipamentos novos. Aqui. Armamento divino. Não tem segredo. Você vai em build. Só essa aqui. Não tem, não adianta colocar outra. Não tem outra. Eu deixo o escudo. Eu sei que muita gente vai dizer que o escudo tira a velocidade. Realmente está correto. Mas, na build aqui, eu acho que funciona melhor. Se você ver que não está tendo resultado, tiro o escudo. Não tem por que manter. Build. Eu deixo. Eu estava deixando esse. Eu deixo esse aqui agora. Porque eu quero isso aqui. Ignorar defesa. É o melhor item para o ferreiro. É o que tem de melhor. Se você puder deixar, coloque. Essa daqui. Ou se você ver que está com pouca velocidade. Essa daqui. São essas duas. Não tem segredo também. Plumas. Normal. Eu sei que aqui, se eu tivesse uma dourada, ficaria melhor. Mas, eu prefiro deixar essa aqui no primeiro. Dano físico aumentado em 0,36%. A porcentagem é melhor do que um número fixo. A longo prazo. E aqui eu coloco destreza. Por esse motivo, eu tenho 111 de destreza lá. Beleza? Não tem segredo. Em todos eu fiz isso. O que eu não fiz aqui, é que eu coloco defesa. Defesa e PV. E aqui eu já faço a mesma coisa. Destreza. Eu coloco defesa. Pontos de vida. Destreza. Defesa. E ataque físico. É que eu vou passar para os outros também. Deixar. Tentar colocar isso aqui. Agora para os virus. Virus. Essa aqui é a melhor combinação que tem ao meu ver, tá? Tem umas outras aí que eu vou deixar depois. Na edição. A cada oito ataques, as torretas causam 220 do ataque de dano explosivo. A cada nove ataques, aumenta o dano em 8% por 5 segundos. A contagem é iniciada novamente, após o fim do fortalecimento. E aqui não diz qual, não especifica qual o tipo de ataque. Então, tanto o seu quanto o torreta, isso aqui ativa. Para cada 15 ataques básicos, aqui já especifica. Então, são só os meus ataques. Não são os da torreta. Que atinge um alvo, você ganha 10 de crítico por 3 segundos. A contagem de ataque básico é redefinida depois de acionar o efeito. Beleza? Para cada ataque básico, aí meu novamente consecutivo, a mesma habilidade usada, você ganha 2% de velocidade de ataque por 3 segundos. Esse efeito pode acumular até 3 vezes. Então, eu posso chegar a 6%. E comba com esse outro daqui de baixo. Os ataques básicos. Que eu digo comba, porque aí eu vou bater mais rápido e esse aqui vai acontecer mais vezes. Para cada ataque básico consecutivo... Opa! Voltei? Ah, eu tô pra cá, desculpa. O aumento da duração da torreta. Esse aqui é opcional, tá? Esse aqui, dependendo de se você for farmar, eu deixo. Se você não for farmar, você pode colocar com outros que eu vou deixar depois, aqui, ó. No caso, seriam esses aqui, peraí. Ó. Você pode colocar esse aqui. Pode tirar aquele... 150 segundos. Que é o motor de sobrecarga. E esse é resistência à crise, é bom também. Outro bom é esse aqui, arma de fogo. Tá? Esse aqui não é muito eficiente, porque você não é arqueiro, mas... Algumas vezes o munso se afasta, então o seu dano pode aumentar em 6 segundos. É uma boa também. Tabas. Deixa esse aqui. Em batalha, eu obtenho 10 acúmulos de olhar de fraqueza, ganhando crítico mais 3% e velocidade de ataque 3% por 10 segundos. Ao causar crítico, um acúmulo é consumido. Eu causo crítico a todo instante. Então, eu faço acúmulo e já consome. Então, ele gira muito isso aqui. Ao causar dano, então em qualquer fonte, você ganha o efeito Berserker por 1 segundo até 10 acúmulos. Ao atingir o máximo, consome todos os acúmulos e aumenta o ataque físico e ataque mágico por 5 segundos. O que nos interessa é só o físico. O acúmulo Berserker não pode ser obtido durante seu efeito. Então, enquanto eu estiver sob o efeito de Berserker, eu não crio o Berserker de novo, do acúmulo. Isso aqui eu mantenho porque é muito salva. Isso aqui salva. Quando o PV estiver abaixo de 20, restaura imediatamente 50% do PV máximo por 50 segundos. Não, desculpa. Um resfriamento de 50 segundos. A cada 50 segundos, isso aqui pode acontecer novamente. Aqui. Quando o PV está acima de 50, tem 5% de chance de consumir 5% do PV máximo, do PV, né? Ao acertar um crítico. E aumenta o dano crítico em 10%. Então, se eu ficar perdendo 5 ali, mas estiver aumentando o meu crítico em 10, você se vira para se manter vivo. Aqui é o primitivo, é bom deixar aqui, eu prefiro esse. Concede bônus de todos os atributos mais 8% por 10 segundos. Aqui, todo mundo estiver usando já, quem estiver jogando nesse nível já sabe. Uma coisa da torreta muito importante que quase ninguém percebe é isso aqui, ó. Implanta 3 torretas. Ah, de uma vez, até 5 torretas. Beleza. Cada torreta fornece aos aliados, bônus de velocidade de ataque, mais 4%. E dano físico, mais 4%. Isso é maravilhoso. Obtenha um acúmulo de aprimorar torreta por segundo. Cada acúmulo, por segundo, hein? Cada acúmulo aumenta o dano físico, mais 10%. Até 5 acúmulos. Então, pode chegar em 50%. Ao conjurar modo sobrecarga ou modo assalto, reduz o dano recebido pela torreta em 90%. Isso aqui não é muito eficaz, mas... Porque só quem acerta a torreta são os bosses. Os bosses, né? Cartas. Aqui. Eu gosto desse anel de crítico. Do 65, com 2 slots, ó. É que eu tirei as cartas pra facilitar. Mas aqui eu deixo essa carta. Cobalt. E vou deixar essa outra aqui no futuro. Essa ou essa. Beleza? E também mantenho... Essa carta. Deixa eu colocar nesse aqui, porque está melhor. Força mais 3. Ataque físico mais 1,5. Ataque físico, ataque mágico. Esse aqui não está no 15 ainda. Então, esse aqui. Assim como no outro. Eu vou... Especificando aqui, ó. Posso colocar esse aqui. E esse aqui no futuro. Na área vaga. Eu tirei somente pra explicação. Na arma, eu sempre deixo aqui à direita. Pra mim... Pro meu controle. Pra eu saber qual é a principal. Essa é a carta principal. Ataque físico. Crítico. Tal. E eu posso deixar esse aqui dependendo da criatura. Mas, normalmente, eu deixo uma carta lobo e uma carta andré. Porque aumenta o dano físico. Ou faz combinações aí de... Dependendo do que a gente vai bater. Escudo. O escudo... Eu deixo essa carta. Porque ela comba com a habilidade do escudo. E, normalmente, eu estou batendo em demônio. A fase nova é a que tem mais esse tipo de criatura. Demônio é morto-vivo. Na roupa, eu deixo essa daqui. Mas, eu posso variar aqui também. Dependendo de quem vai enfrentar. Tá? Na capa. Eu deixo ela pelo VIT. Que vai dar defesa. Redução de dano mágico. E esse refino de mais 3. PV máximo, mais 3%. E é muito bom. Aquela habilidade lá. Que assim que eu chegar em 20%. Eu diminuo o meu... Eu recupero o HP. Essa carta PIC que eu peguei. Eu vi que ela é boa. Eu não estava usando. Mas, eu já coloquei. Porque ele dá agilidade. Defesa aqui é muito bom. E precisão. Precisão é muito importante. Por isso que tem que ter... A destreza alta. Carta Verite na bota. Redução de dano físico. Aí, você pode... Se você não tiver... De boa. Você pode upar essa aqui. Mas... Prefiro essa. Que sobe os dois. Aqui. Agilidade esquiva. Redução de dano. Por menos que por... É pouco. Mas é muito útil. Vamos lá no escudo. Que eu vou mostrar um negócio do escudo. Escudo. Aí você vai na build. Normalmente eu deixo essa. Porque é dano neutro recebido. Menos 12%. Para upar. Para farmar. Para alguma criatura. Você deixa. E vai mudando. Esse é crítico. Dependendo da criatura que você for receber. Se estiver em grupo. É bom. Porque esse aqui. Você vai receber. Cura. Se estiver fazendo ali. O templo. Essa é legal. Tá. Isso aqui é bom para upar. Pets. Melhores pets ao meu ver. Para build de torreta. Aqui eu tentei. Vou ver se com o tempo eu melhoro. Aqui. Só aumenta ataque em 10%. Desculpa. Velocidade de ataque. Mais 5 de velocidade de movimento. E 2% de roubo de vida. Isso aqui é muito bom. Quando você. Está ali solando um monstro. Batendo sozinho. Roubo de vida dela e do dono. Por 8 segundos. Mas. 3 segundos de resfriamento. Das habilidades por 30 segundos. E do gato. O meu gato já está no máximo. Consegui lá subindo. Fazendo as missões. Olha lá. Aqui. Por que? Grau multiplicador de dano. 1200%. E a chance de bônus em 90%. Que é essa chance aqui. No nível 10. Ele passa a ser de 90%. Ataca um alvo causando 800%. Isso aqui não me interessa. O que me interessa é isso aqui. Concede ao dono. Um bônus aleatório por 3 segundos. Possíveis bônus. Velocidade mais 20%. Ataque mais 20%. Dano crítico mais 20%. E crítico mais 20%. Para essa classe aqui. É ótimo. Tem chance de não acontecer. Tem. Mas. É bom. Aqui. Você vê ali que o dano está entre. Aqui é algo importante. Tirei o som. Olha lá. Eu não estou batendo. Mas eu recupero. As torretas. Também recuperam o HP. É de boa. Cartas que eu uso. Quando eu estou batendo ali. Aí eu faço. Coloco o bruto. E coloco essa aqui. Contra fogo. E coloco o elemento. Normal. Todo mundo já sabe. Não bato em nenhum monstro. Sem usar elemento. As torretas também vão usar. Eu gosto de fazer o teste. Com tudo em cima ali. É como se estivesse batendo no bicho. Correto? Está aí. Todo mundo vendo. Vou ter que mostrar o teste de campo. Ali certinho. Se você vê que não está atingindo. 500%. Tira. Mas vai normalmente atingir. Junto com habilidades. Com alguma coisa. Ah. Tem isso aqui também. Tem que estar todos ativos. Aqui. Clica uma vez. E deixa. Está ativo. Deixa eu deixar o som. Para ficar bonito. Que agora. É o Hummer Time. 81. Ele aqui dá para atirar. Removo. Quando você bate. Eu deixo esse aqui. Porque ele dá. Deixa a criatura com menos 10% de defesa. 3 segundos. 2 segundos. Então você bate. Mas tem que acionar novamente. Para iniciar a bater. Porque senão ele fica parado. Quando você faz assim. Fica parado. Achou. E ativando. Ele vai. Ou chega a 500. Aí entra aqui no modo que eu falei. O que eu falei. Sorretas tem que deixar sempre ativando. Tem que ficar esperto. Aqui é onde você vê. Se as sorretas estão ativadas. Porque ele pode bater. E você no meio da briga. Você não perceber. Ele pode destruir ali. Aqui também está faltando as cartas. Coloca uma dessa. E aqui eu coloco outra dessa. Só para. Fica ali. Olha o somzinho. Na sequência. Eu vou deixar. Configuração com o set completo. E as cartas. Para você poder. Colocar. Ou futuras cartas aí. Tá ok? Bom jogo a todos. Se possível aí. Se inscreve no canal. Agradeço. Voltem sempre. Valeu. Uhra. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.